A gente se chama de bebê, abrigo lá, abrigo lá, abrigo lá, abrigo lá, abrigo lá, abrigo lá. A gente se chama de bebê, abrigo lá, abrigo lá. A gente se chama de bebê, 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 abrigo lá. A gente se chama de bebê. A gente se chama de bebê. A gente se chama de bebê. A gente se chama de bebê.